Música Enquanto eu não descer as cordas, os picos vão me aturar Falando a verdade, rasgando o verbo, o rap aqui vai estralar Sem maquiagem não paga o comédia, aqui fecha nervoso Ribeirão preto que trava as tracas, LF apetitoso São que é feito pra pensar, não rebola as bombas Gira-falante que treme, entra aqui pesada, resgatando as vidas Usou coroa de espinho, mestre que foi massacrado pra te livrar Da bala que rasga e deixa a grana estourado Minhas pique no caderno, escreve pra livrar das trancas Muitos que movam na cela, te trago a esperança Tendo a certeza daquele que faz, não te abandona nunca Aí meu parça, palavra de paz, modificando a sua conduta Microfone entupetado de pura inteligência Essa roja na verdade é sem mafra, giganguista é minha essência Sente a força de expressão, levada nervosa de chavo na ideia Periférico de mil graus, senti os trâmites da CEL Falando rimando, desse jeito tem sangue no raciocínio Mas meu objetivo é parar o seu gatilho Chega de mortalidade, o pesadelo em massa Estragos que causam lamento, sangue derramado, parça Vozando o tambor e o fragmento que mais uma vez sem foo Destemidos tá na voz, rimando contra o opressor Monstro nas ideia que rimando, rima nervosa Para resgatar as vidas da vida periculosa Até que que trava as traca, LF tá na voz R.B. são destemidos, escute a voz do albóis Monstros que rimam no rap, só que veio pra pensar No campo de extermínio, versos pra te resgatar No final, tragico crime, piquei estilo Bagdad Sou eremita pra quem na rua me defama Chego na bola do zóia, é mais simpático que as damas Desse tipo aí, buga, gelotologia Dá licença, seu espaço se conquista, não complica Na bala do centro, a defobia do rico Da desinformação, meu povo acordando invadido Nunca mais for só portão do condomínio de luxo Só vi rapaziada, GTS tá no fundo Espero o convite chegar, da formatura Jogar chapéu pro alto, ser exemplo para os truta Modelo de vida padrão, que eu sigo a risca É temor ao criador, prioridade é a família Meus versos mal feitos, efeitos que eu fiz Seja de inspiração, os erros vem pra corrigir Seja forte e corajoso, cê é mais que isso aí Com a cara de Itacho te observam ser feliz A inveja é uma droga, perigo constante Transforma o cara bom em um monstro gigante Os 10% das experiências não tão boas Ajudou a valorizar as 90 pra vida toda Tem em meta em ser melhor que ontem É isso aí, não melhor do que ninguém Maurinho destemido diz Mostro nas ideias que rimando Rima nervosa para resgatar as vidas Da vida periculosa Até que que trava as tracas KLF tá na voz RP são destemidos Escutir a voz do albóis Monstros que rimam no rap São que veio pra pensar No campo de extermínio Versos pra te resgatar No final tragico crime Pique estilo Bagdá Muito obrigado SENCOR